Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Imagens impressionantes de combates entre tropas russas e ucranianas foram divulgadas no Telaguá, na sexta-feira 17 de março. As imagens foram feitas em primeira pessoa por fuzileiros navais russos. Infelizmente tivemos que cortar vários trechos para não ferir as políticas da plataforma. Mas por aqui já dá para se ter noção de o quanto essas batalhas são ferozes. Os combates aconteceram na região de Pavlovica, na direção de Ugledar. Ugledar que aliás, tornou-se bastante indigesta para os russos em tentativas mal-sucedidas e mal-coordenadas de tomar a cidade. Lembrando que algumas das melhores tropas ucranianas estão em Ugledar e Bakhmut. Mesmo assim, os russos vêm conseguindo avançar e a cidade de Bakhmut, apesar da forte resistência ucraniana, está sendo tomada pelos russos. O Wagner Group já domina boa parte da cidade e agora já até invadiram o subterrâneo de uma grande siderúrgica e estão expulsando os ucranianos. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E se você quer ver vídeos como esse mas sem cortes, então venha fazer parte dos nossos grupos no Telaguami e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.